A Semana Nacional de Conciliação vai até o dia 5 de dezembro. Quem tem dívidas com a Prefeitura de Manaus e quer negociar ou quitar, pode ter os juros abatidos em 50%, além das multas por atraso perdoadas. Todos os tributos de competência do município hoje e alguns de natureza não tributária, ou seja, dos tributos PTU, ISS principalmente, e algumas multas por infração. E agora as multas de natureza ambiental, as multas de trânsito, também já estão sendo inscritas em dívida ativa e cobradas judicialmente. Mais de 200 mil contribuintes estão nesta situação. As isenções são de R$ 1 bilhão em débitos inscritos na dívida ativa. O prefeito de Manaus cita os benefícios para os contribuintes e para a Prefeitura. Para ter acesso ao benefício de quitação ou negociação da dívida, o contribuinte deve imprimir o DAN, o documento de arrecadação do município, no site da Prefeitura de Manaus, www.manaus.am.gov.br, ou procurar a sede da Secretaria Municipal de Finanças, ou um parque mais próximo da sua casa, ou ainda o Fórum Ministro Enoque Reis. Lembrando que o contribuinte tem até o dia 5 de dezembro, e os pagamentos podem ser feitos até o dia 10 do mesmo mês. Para mais informações, é só ligar para os telefones 3215-4644, 3215-4639, ou ainda o 3215-3456.